Música É hora de vida e saúde, tudo bem com você? Eu espero, eu oro pra que sim, torço pra que sim e também trago sugestões pra que você viva mais e melhor. Vida e saúde tá só começando, eu tô muito feliz porque eu tô recebendo convidados aqui que vão alegrar a nossa cozinha, você pode se inspirar a fazer em casa também receitas saudáveis mas agora eu quero convidar você pra repetir um pouquinho na palavra de Deus. Jeremias 17, 14 diz assim Que verso bonito, não é? Que você possa aclamar a Deus por cura, se não física, cura espiritual pra que você viva de acordo com os planos de Deus pra sua vida. O programa tá só começando, interaja com a gente, entra lá no Facebook e manda sua história como é que tem sido a transformação aí na sua casa, tem gerado resistência Você tá conseguindo vencer os maus hábitos? Eu espero que sim, oro a Deus pra que sim também, mas eu quero que você faça alguma coisa. Às vezes a gente aprende tanto, ouve tanto, mas acaba ficando aquele conhecimento só no teórico. É hora de sair e partir pra prática. E no Vida e Saúde de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode fazer atividade física e sobre como toda família pode estar envolvida na cozinha. E eu tô recebendo, tendo o prazer de receber hoje o Arte Trio. Podem chegar, sejam bem-vindos à nossa cozinha. Tudo bem, Diene? Tudo bom. Novamente recebendo vocês, sejam bem-vindos. Tudo bem, Darlene? Darlene. Que legal. Que legal. Que beleza. Vai ter comida boa, Bal? Comida boa hoje. Hoje, muqueca. Muqueca, muqueca de repolho. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviu falar, sim. Delícia. Muqueca de repolho. Eu já comi muqueca de algumas maneiras, mas de repolho vai ser a primeira vez. Ah, a gente já comeu, já. Olha. A gente tem repolho, já. Que delícia. Vamos fazer hoje aqui. Vamos fazer hoje aqui. Ó, da outra vez o Bal comandou. Quem não assistiu, pode pegar lá no nosso blog. Tem Bal comandando a nossa cozinha aqui no Vida e Saúde. Hoje, Bal vai direcionar aqui de novo, não? Hoje eu vou direcionar também. Eu vou pilotar aqui. Ele é chefe, Diene? Ele é o chefe. É o piloto do fogão. Vamos lá. Que bom. Lava-louça também, Bal? Lava-louça também, não gosto muito, não. Não gosto, não gosto. Ele é melhor no tempero. Ele só vale de bagunça. É, fazer, preparar, lavar. Quando termina. Você sabe que... Mas se for preciso, a gente vai. Não, você encara uma pia. Quando a gente já sabe o tanto de louça que tem pra lavar. Ó, mas, Darlene, vou falar uma coisa pra você. Tem homem que não vai nem pra cozinha e nem pra pia. Então, vamos ficar felizes que encara o fogão e manda bem. Tem cara pra Deus, né? Que ele vai pra cozinha. Tem cara pra Deus, né? 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 Não, ela é jogadora aí, né? Vocês podem fazer uma briga boa. Ensinei bem pra ela. Nas turnês, quem é que cozinha? Darlene. Darlene, né? Val resolve as outras coisas, né? Darlene, Val me ajuda. Ele é o cilindro bom. Nós temos os ajudantes dela. É? Darlene manda também. Qual é o seu prato favorito, Darlene? Eu gosto muito de massa. Massa? Lasanha, macarrão. É, purezinho. Purezinho de batata é bom também. E vocês? Gosto também. Bal? Rapaz, um purezinho de batata é bom, né? É bom, é bom. Tá vendo? Mas vocês estão em forma, tá? Pra quem gosta de comer carboidrato, purê, por aí, né? É, pois é. Bal e balzinho, são fãs de macarrão. Macarrão, alho, óleo. Ale, óleo. É muito bom. Adoro também. É, seja na hora. Pouquinho óleo, porque faz mal. É. É pouquinho. É pouquinho. E me falem uma coisa, vocês têm uma vida super agitada, viajam o tempo inteiro. Dá pra fazer alguma atividade física? Quando a gente fica três dias na semana, dá tempo. É, olha, a gente... Três dias. Por falar em levantamento de mala, não é fácil não, viu? É. A rotina de malas, de arrumação, bota na van. Desce a escada, sob a escada com mala. Vai pro porto, faz o check-in, chega, pega na esteira, bota em outra van, chega no hotel, sobe a escada do hotel. Olha, aquela história de é uma mala de vocês, realmente ela tem significado. Não, a gente leva mala, viu? A gente leva muita mala. São duas malas. Agora, normalmente, com essas novas regras, são duas malas com 23 quilos, toda semana. Então, assim, isso aí já é... Arruma a mala, desarruma a mala. Mas, além disso, eu tô treinando tênis de mesa. Tênis de mesa, adoro tênis de mesa. Tênis de mesa. Tô treinando. Vamos marcar um campeonato, então, Val? Vamos marcar, sim. Eu sou boa de tênis de mesa, hein? Eu não tenho cara, mas sou boa. Eu tenho desafio aí, hein? Eu consigo ir pra academia umas três vezes por semana. Consegue, Jenny? Que beleza. Quando a gente não viaja durante uma semana também, né? Aí acaba perdendo aquela semana inteira, né? Só vai 15 dias depois. Sei. Aí você volta meio assim, com preguiça, mas... Mas, cara. E faz tempo que você faz academia? Eu faço e paro por conta das viagens mesmo. Faça, entra, às vezes, quando a gente passa um mês fora. Aí, pronto. Perdeu aquele mês todinho, né? Agora, às vezes, vocês se hospedam na casa dos irmãos. Das cidades em que viajam. Outras vezes, os hotéis. Nem assim dá pra frequentar a academia do hotel? Porque tem muita gente que assiste a gente que também vive na estrada. Quando a gente vai pro norte mesmo, cada gente canta uma cidade diferente. Não dá tempo. Às vezes, a gente viaja 400 quilômetros por um dia. Aí, a gente sai de manhã, entra de manhã cedo no carro, e quando a gente chega, já é de tarde. Já é na hora já de tomar um banho, trocar de roupa pra... Cair duro na cama. É, quando a gente leva som também, pra muita noite. A gente perde muita som pra ir cantar. Mas deixa eu te falar, eu tava conversando com as meninas, numa turnê que a gente fez recentemente, e eu falei, olha, a gente tem que fazer o exercício físico. Tem que fazer. Porque senão a gente não vai aguentar a rotina de cantar. Vocês começaram há 20 anos atrás, tinham outro pique, outra energia. Exatamente. Realmente, o metabolismo vai mudando com a idade, né? Vai mudando, é. Hoje, se a gente não ir pra academia, pra ter exercício, pra ajudar... Fortalecimento muscular. Fortalecer, a gente não vai aguentar. Quando dá pra fazer uma caminhadinha, a gente faz... Os agachamentos no quarto de hotel. E Darlene, tem duas crianças maravilhosas, com esse corpo lindo. Faz, além da comida boa que você faz, consegue fazer atividade física? Eu sou muito preguiçã. Tem tempo, é porque eu sou preguiçã. Entendi. As crianças... A gente vai levar o tamanho de peso, né? De garfo, né? É, de garfo. Vamos pra receita, que eu quero experimentar. Quem conhece a Chitria sabe que a gente gosta de comer. É verdade, é verdade. Eu fiquei sabendo que tem gente que recebeu e falou, Confirmou, né? Olha, os meninos são... Como que é uma beleza. Como que é uma beleza. Fica até um caso bem legal. Quando a gente tava começando com o Arte Trio, primeira viagem nossa, fora da Bahia. Foi a primeira, foi a segunda, foi no Piauí. A gente foi cantar em Teresina. E a gente chegou lá, a gente foi em uma van, um calor tremendo, né? O dia todo, naquela época a van não tinha ar-condicionado, né? Eu cheguei com um lado mais negro do que o outro, né? E foi uma bênção lá. E aí, quando foi a noite, a gente ficou... A gente não almoçou, né? A gente não almoçou. E a gente chegou na casa da irmã, a irmã tinha preparado um baião de dois. E aquele arroz com o... Feijão de corda, feijão tadinho, né? Aquilo é bom demais. E aí, irmã, a gente caiu. Como fala na Bahia. É bem assim, os meninos caíram matando. A gente comeu, 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 comeu. Feliz da vida. Aí, quando foi no outro dia, alguém ligou da igreja pra saber se o grupo tava lá na cidade. E aí, perguntou, e aí, já chegaram? O trio já tá aí? Aí, a Dianne ouviu, né? A irmã falou assim, olha, já chegaram, comeram e comem que é uma beleza. Então, você já sabe, vai receber artitril aí, capricha, bota água no feijão, deixa saboroso, porque eles são, graças a Deus, gente, ou coisa triste é quando a gente prepara tudo e os convidados não comem, comem aquela coisinha, né? Vamos provar? Eu sou do seu time, viu, Bau? Eu também caio de boca. Vamos fazer a nossa receita. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Pra moqueca, a gente vai precisar do seguinte, eu vou lavando a mão aqui, vou apresentando os ingredientes, enquanto vocês se preparam pra fazer a receita também. Vou lavar também aqui a minha... Anota aí, você vai precisar de meio repolho cortado em tiras grossas mesmo, tiras largas, 500 ml de leite de coco, 1 terço de xícara de azeite de dendê, uma cebola média ralada e a gente já escorreu a água dela, alho e cominho a gosto, são os temperos aqui que a gente a gente vai dar o toque na nossa receita, 1 ou 2 tomates picadinhos e meio pimentão picado, a gente tá usando aqui um pouquinho do vermelho, verde e amarelo. Aí, pra segunda etapa, a gente vai precisar ainda de suco de meio limão, 3 tomates cortados em rodela, pimentões cortados em rodela também, aquela misturinha colorida, cebola, uma cebola cortada em rodela, meia cebola é o suficiente, na verdade, e coentro a gosto, a gente tá usando aqui, sugerindo meia xícara de coentro. É claro que vai um pouquinho de sal, sem sal, a nossa comida vai ficar sem graça, né? Primeiro de tudo, então, a gente vai refogar ou vai deixar o repolho cozinhando no leite de coco. Opa, manda cá, deixa comigo aqui. Você já aprendeu a pilotar esse fogão aqui, que ele é diferente, né? Deixa, porque eu já vou preparar aqui. Enquanto isso, Darlene e Diene, não sei, vamos deixar a Diene assumir aqui, Darlene, vem pra cá que você, você já, de repente ela começa com a parte da receita e a gente finaliza. Diene, a gente vai refogar primeiro esses ingredientes picadinhos. Aqui nessa, né? Nessa panelona, e aí depois a gente entra montando, então, a moqueca, eu acho que tem espátula pra todo mundo aí. Pode colocar o repolho, Bal. Já ligou aqui, já? Direto no leite de coco. Ah, ok. Agora já tô ligando da Diene. Ok. Põe todo, né? Ou não? Pode pôr todo, olha, tem uma colher aqui pra você. Todinho. Todinho. Vou cheirar o leite de coco, o leite de coco do D. E aí, é bom? Cheiroso. Tem diferença o azeite de Dendê de marca pra marca ou de... Tem algumas marcas que tem um cheiro, às vezes, um pouco muito forte, né? Aí não fica legal. Não. E o sabor também. Tem que ser mais suave. Tem que ser bom. E também tem aquela história, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente, às vezes, compra azeite de Dendê pra preparar uma moqueca dessas ou um caruru, como a gente fez aqui no outro programa. Aí você fica com azeite guardado lá na geladeira, na prateleira, um tempão. Ele vai ficar velho, não pode usar azeite velho também, porque vai alterar o sabor da receita. Nossa, acho que tá... Não tá alto, não? É bom abaixar? Isso, Bala. Agora a gente baixa aqui, ó. A gente salta mais. Hum, esse cheiro é bom, hein? Beleza. É bom. Cebola, alho. Seus filhos, Darlene, gostam da comida baiana? Estão acostumados? Uhum. Comem quiabo, por exemplo? Lá em casa, quem gosta mais de quiabo dos filhos é luma. Luma gosta de quiabo? Uma, uma quiabo. Já o bauzinho, não. Você baixou de bauzinho. Bauzinho gosta do quê? Gosta de salada? Come? Bauzinho gosta mais de macarrão, o purê de batata, né? Entendi. Gosta mais dos carboidratos. Eu luto pra ele comer alface. E às vezes você leva na cozinha com vocês? Se temperar, não come? Sim, ele é tirado da cozinheira. Gosta de cozinhar. Puxou o pai, então? Ah, macarrão lá, ele inventa as receitas. Ele gosta de criar receitas também. Entendi. Às vezes ele chegou lá com as receitas, experimenta, mãe. É, ele também. E sai gostoso, né? Sai gostoso. Ele inventa uns molhos brancos. Coloca uns receitas lá. Ele pega leite em pó, queijo. Inventa? Inventa. Ele inventa. Gosta mesmo. Ele já foi cozinhar com meu esposo. Inventar na cozinha. O seu, o bauzinho... É, a gente tá viajando, eles mandaram foto ele cozinhando pra Marcos. Marcos. Que delícia, Marcos. Marcos fazendo uma bagunça na cozinha. Uma bagunça daquela. Eu acho que esse leite de coco pode colocar na panela. Eu cheguei, tinha panela até no teto. Tá bom. Vou dar só uma mexidinha aqui. Uma bagunça. Olha, os melhores cozinheiros, não vou dizer que todos, né? Mas são, grandes cozinheiros são homens. Homens. Meu pai mesmo cozinha pra caramba em casa, manda muito bem. Minha mãe cozinha também, mas meu pai cozinha criativo. Como você falou, Darlene. Criativo. Comida e ingrediente, antes que você falou, isso aí não vai dar certo. Mas quando a gente prova, dá aquele toque. Você conhece o cominho, né? Conheço. E gosto do cominho também. A gente usa muito na Bahia cominho. Já vou colocar o leite de coco. Pode jogar um pouquinho do cominho. Pitadinha, né? Pra quem não tá acostumado a cozinhar com leite de coco, Darlene, que dica você dá do leite de coco? Pode ser qualquer marca, qualquer sabor. A gente não precisa falar marcas, mas... Tem umas marcas melhores, porque são mais consistentes. Dá diferença o leite de coco? Dá diferença. Mas que são meio aguadas, né? O certo mesmo, o que fica gostoso mesmo, que dá um sabor legal, é o leite de coco. Você faz... Natural. Natural. Joga primeiro o tomatinho. A moqueca aí fica maravilhosa. Olha o sabor, o cheiro que sobe do... Olha, esse leite de coco tá com uma cara boa. Tá, tá com um cheirinho bom. Sim, então tem leite de coco que é mais rançoso. Então a gente precisa estudar que marca você tem disponível aí no seu mercado, no mercado que você costuma fazer compra. Conhecer, né? Pra não fazer... Porque às vezes um toque do leite mais rançoso vai estragar completamente a receita. Eu gosto mais de garrafinha do que aqueles de caixinha. Você prefere de garrafinha? Eu também. Tá. Aí, Bal, nessa parte a gente vai agora abafar um pouquinho o repolho pra deixar ele cozinhar no leite de coco. É isso, né? Isso, exatamente. Vamos salgar um pouquinho e deixar uma temperada? Vamos salgar um pouquinho, beleza. Aqui tem sal, olha. Você lembrou bem. A gente vai deixar ele suave. Depois desse. E eu gostei muito do tempero do Bal e da Darlene no último prato que vocês prepararam. Não vou colocar muito não, tá? É, só um toque, né, Bal? Para ele murchar. Caruru. 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 Fala bom, né? Caruru e moqueca e Bahia. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Diene, você tá fazendo um refogado desse picadinho, também já pode usar sal, deixar ele temperado bem, até um pouquinho chegado, porque depois a gente vai montar as camadas aí por cima desse caldo. Quer botar o sal? Pode botar logo o sal. Chega no sal, ó. Não, já tá, não fica no sal. Bota um pouquinho, porque eu já botei um pouquinho também aqui mesmo. Isso aí, é pra você controlar, ó, porque você já sabe o tanto que foi posto ali. Sá, eu digo o seguinte, Bal, é sempre melhor a gente errar pra menos, porque dá pra corrigir do que errar pra mais. Exatamente. Comida salgada, ninguém merece. Se errar pra mais, né, fica de ser. Estraga, ela rouba o sal, o sal rouba o sabor, né? Eu paro de comer na hora, quando tá muito salgado. Não dá, não dá, não desce. Dá uma cosca assim no céu, dá boa. Gente, seguinte, enquanto a gente tá esperando dar o ponto aqui da moqueca, pra gente começar a montar as camadas, vamos acompanhar o quadro Em Forma de hoje, que vai trazer exercícios pra gente fazer em dupla, pra ninguém desanimar. Vamos ver. Sejam bem-vindos ao quadro Em Forma de hoje. Meu nome é Dani Montuori e eu vou explicar e demonstrar alguns exercícios que podem ser feitos em dupla e em qualquer lugar. Bom, o primeiro exercício vai ser o agachamento. Então, você vai ficar em frente a sua dupla, que aliás, é a minha amiga Ellen, que veio pra virar mais motivação no treino de hoje. A gente vai ficar de frente, uma pra outra. Vamos segurar no antebraço. Importante aqui no agachamento, é não deixar o joelho ultrapassar a pontinha dos pés. Então, eu levo o meu quadril lá pra trás. E volto. Eu não preciso estender completamente os meus joelhos. Vou mais uma vez. E volto. Agacho 90 graus. Mais uma vez. E volto. É importante fazer com calma o exercício, tanto na descida quanto na subida. Bom, o próximo exercício é bem parecido. A montagem é muito parecida com o primeiro. De frente pra parceira. Vou fazer o contrapeso. Vai ficar nessa posição isométrica. Agora vai acontecer uma rotação de tronco. Vou olhar lá pra trás. E volto. Lá pra trás. E volto. E a perninha vai queimar. Lá pra trás. E volto. Tudo com bastante calma. Sem pressa. Vamos pro terceiro exercício. Vai ser a prancha. E a prancha pode ser executada de duas maneiras. Ela pode ser com o joelho ou sem o joelho. Lembrando que precisa manter o tônus do abdômen sempre. Cuidado com as costas e não eleve o quadril. Tá? É muito importante. E é um exercício que trabalha o corpo inteiro. Demonstrar agora pra vocês. Vou ficar de frente pra minha dupla. Primeiro com os joelhos. Tá? Cuidado com as costas. Vou tocar a mão na mão contrária dela. Cuidado pra não mexer muito. Não quero que ninguém fique balançando. Aí. Se estiver muito fácil, tira os joelhos. Vai pra pranchinha. E toca. Lembrando de deixar o corpo todo bem durinho. Chegamos ao último exercício. E é ele, o abdominal. De frente pra dupla. Com o pé. A gente vai descer controlando a descida. Vai subir e toca a mão lá em cima. Leva os braços atrás. E toca lá em cima. Controla a descida. E sobe. Pressiona o pé contra o chão. Bom, se você está começando, pensa que os exercícios podem ser repetidos de seis a dez vezes. No limite do seu corpo. E aí você faz esse circuito de três a quatro vezes. A gente espera que tenham gostado da dica de hoje. Esse foi mais um quadro em forma. Nossa, amei! Darlene, dá pra fazer no hotel. Dá pra fazer. Muito legal, né? E dá pra deixar em forma mesmo em viagem. Dá mesmo. Eu faço no quarto. Sozinha. Quando montou a cabada de caçada. Eu fiz duas vezes. Então tá. Então agora, depois da experiência Vida e Saúde, vamos ver se dá uma transformada aí. Ó, tô percebendo que já tá na hora de montar a camada. É isso, Jay? Vamos lá. Repolho já tá bom também, né, Bal? Tá bom. Tá dando fome. Tá dando fome. A fome tá apertando. Tá. Então agora a gente vai colocar camadas de tomate em cima daquele molhinho. Vai dar um salzinho, né? Sim, vai com calma aí, Bal. Salve aí no tomate, que já... Bal, eu acho que é bom salpicar com a mão, né? É, acho melhor. É bom mesmo? É bom mesmo. Tá. Sem querer mandar no Bal, mas já mandando. Manda quem pode, obedece que tem ruído, né? Agora, olha, tá ficando com um cheirinho. Esse coentrinho aqui é bom. Você quer picar? Pode picar, Darlene. Chega aqui, eu vou fazer um espaço pra você nessa tábua. Porque ele vai ser o toque final da moqueca de reforço. Todo mundo que assiste Vida e Saúde já sabe que eu não sou a maior fã de coentro. A cebola, uma ceboleira. Mas eu confesso que eu amei o caruru com o coentro da última vez. Vou pegar uma fada pra você, Darlene. Coentro é tudo de bom, gente. É muito gostoso o coentro. Muito gostoso, gente. Ó, obrigada. Tá muito alto, Darlene. Vamos baixar um pouquinho só. É, porque senão vai dar uma pegadinha. Agora eu acho que dá pra colocar o seu repolho, né, Bal? Pode colocar já? Sim. Mas vamos lá, hein? Vai colocar com a colher, vai colocar direto. Joga aí o caldinho. Eu vou colocando assim, ó. Faz assim, direitinho. Ó. Ai, que cheiro bom. 100 anos de cozinha, né? 100 anos de cozinha. essa experiência sua tá valendo, né, Bal? Porque, olha, tá ficando bonito. Então, ela fez o primeiro uma camada, agora você vai finalizar com uma segunda camada pra murchar, né, Jenny? Isso. A sequência, então, é tomate, pimentão e cebola. E aí vai finalizar com o nosso coentrinho. Tá ficando bom, hein? Tá ficando, tá chamando, né, Bal? Tá chamando, tá chamando. Ficando top das galáxias. Tá. Uma delícia. Uma delícia. E moqueca... Vida da Bahia é uma delícia. A delícia. A delícia, a delícia. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra dois baianos lindos. Baianos não, mas que vivem na Bahia já há um tempo. Doutor Elias Oliveira, doutora Joseni também, em França. eles trabalham com a saúde aí na Bahia. Tem a clínica Clínica Nath, um espaço muito bacana. Vocês conhecem a doutora Elias? Conheço. Ah, são baianos de coração, vou dizer assim. A doutora Joseni é baiana e já participaram no Vida e Saúde. Um abraço pra todo povo baiano, vai, pra todo povo baiano e do Nordeste, porque a moqueca não é só do baiano, né? Não, não é só. Não é só do baiano. A Bahia é mais. forte assim, mas tem também Sergipe, é um pouco diferente o sabor. Vai variando um pouquinho. Uma coisinha ou outra. Mas até aqui no Vida e Saúde ela saiu diferente, né? Bala. Sim. Falar em Sergipe, a gente não me quer que no Sergipe, muito boa também, porque foi pro Joel, né? Oi. Foi pro grupo Oreo, lá, mandou um abração pra Joel aí. Manja muito, viu? Boca de cozinhar. Pode chamar um dia pro dia aqui. Vou chamar. Joel. Joel do grupo Oreo. Fica esperto, porque qualquer hora você vai vir aqui na Cozinha do Vida e Saúde preparar sua muqueca aqui. Aí, beleza. E a versão, tem que ser aquela versão, você sabe, né? Dar uma modificada, porque muqueca vai peixe, a gente evita usar o peixe, né? Então, faz uma adaptação. Agora é só deixar murchar? Coloca a jaca no lugar. Coloca a jaca no lugar. Fica delícia. Gostei da dica. Gostei da dica. Delícia. Já esperei nem ter com jaca. Muito bom. Gente, vamos então esperar dar aquela murchada e é só provar? Bala, e aí? Você acha que já deu? Já tá bom? Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos ver, ó. Ó, se liga aí, galera. Olha aí, papai. Ai, que linda. Epa, olha que beleza. Mas tá faltando um toque. Tá faltando um toque. Tá faltando um toque, Dalê. O toque da Bahia. Vai lá, Dalê. Vai lá, Dalê. Dá um toque aí. Dá um toque especial. Ai, mas o cheiro tá bom demais, gente. Fala linda. Ficou show. É, Diene. Maravilha. O jeito é comer. Comer. É ser feliz. O jeito é comer. Bora lá? Bora provar? Agora, agora. Vamos lá. Então vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu vou levar uma panela vocês vão se servir agora ali. Olha, nem preciso, Darlene. Vamos lá. Vamos lá. Já tô indo pra... Só desligar aqui o fogão pra não... Já tô indo pro meu lugar, tá? E eu vou deixar vocês se servirem, pegando aí... essa colher. Nossa, maravilha. Opa! Vamos lá, Darlene. Por favor, pode se servir. Pega um pouquinho aqui. Tá borbulhando. É bom assim? Quentinho, da hora. E tá colorido. Eu gosto de cebola. Vou pegar mais um pouquinho. Então pegue cebola. O prato colorido, ele dá um mais tomate, né? Apetece, né? Ótimo. Mas não tá de experimentar. Opa, vamos lá. Darlene, pode pegar arroz se você quiser. Moqueca combina com arroz, não é? Combina com arroz. Ó, tá aqui um pouquinho. Tá borbulhando ainda, hein? Vou botar um pouquinho desse caldinho aqui, ó. Hum, cheio de azeite de dendê. Ó como ficou esse caldinho aqui. É um cheiro lindo, Paulo. Pega mais uma cebolinha aqui, ó. Pera aí. Tá escapando de você, Paulo. É, ó. Vem cá, né? Vem cá. Pronto. E agora... Diene, vamos lá, Diene. Com arrozinho. Arrozinho. Arubau. Vamos provar, hein? Muito de repolho. Deve ter ficado muito bom, gente. O cheiro tá incrível. Tá ótimo. Ó, agora... Moqueca precisa ter coentro. Não adianta usar salsinha, porque vai ficar com aquele gosto de tipo, ah, tá faltando alguma coisinha, né? É, não é o mesmo salão. É verdade. Essas coisas que dão diferença, às vezes, de um estado pra outro. Tem uns que usam coentro. Sim, são os temperos, né? Os toques. Eu vou provar a moqueca até mesmo sem arroz, pra ver se vocês estão aprovados. Purinha. Tá bom, então. Vamos lá, Darlene. Pode comer também. Não, vamos lá. Vamos provar, hein? Tá quente, tá fumigante. Muito suave, levinha, saborosa, 100% aprovada. Eu não sei vocês, mas eu tô amando. Tá bom, também gostei muito. Apetitosa. Boa, né, não? Boa. Jenny, gostou? Uma delícia. Delícia, gente. Muito bom. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Eu quero dizer que vocês podem vir sempre encantar a minha cozinha, tá? Obrigada. Obrigada pelo convite. E por onde forem também, continuem fazendo essas receitas, levando o nosso Brasilzão a fora aí. A gente amou vir aqui. Vamos sim, muito bom. Até o próximo programa Vida e Saúde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assina o nosso canal e fica por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.